A carinha dele me esperando pra ir na missa, acho que ele deve tá perguntando, pô, não vem ninguém, cara. Comprou o carvão? Não precisa, não. Vamos lá, vamos lá. Não precisa, não precisa de carvão, não precisa de carvão. Vamos lá, vai. Vamos pôr, rapaz. Vamos lá comprar o carvão que tem aí, não dá, rapaz. Dá, dá, dá. Dá. Dá, com paz, tem muito carvão aí. Você vai vir, pô, mas depois nós vamos. Fez o quadro com carvão? Foi da missa, né, vamos. E sua avó não tá boa, não. Não? Ela não vai na missa. É mesmo? Eita. Deixa eu ir lá falar com ela. Vem cá. Pronto. Aí, ó. Cadê meu abraço? Lindo. Deixa eu ir lá ver, avó. Gabriel já levantou? Já levantou. Então, daqui a pouco ele já tá aí. Daqui a pouco ele tem. As coisas aí, tudo direitinho. Tá bom. Olha. Rapaz, eu pensei que era umas 8h20, 8h15. Não, olha. Só nós dois que vai, né? Só nós dois. Então, vamos. Deixa eu só ver com a avó ali. Pera aí, ó. Vai lá. Eu vou dar um oi pra avó ali. Vai lá. Tá bom? Vai lá. Olha como que é a avó tá. É 8h15. E...